Foi com a pedra fundamental que a CISPREV marcou o início das obras da nova sede localizada na rua Dionísio Dias Paião em uma área de um pouco mais de 680 metros quadrados como descrito no projeto aprovado pela Câmara Municipal A Câmara entendeu a importância do projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo e nós aprovamos a doação dessa área que pertencia à municipalidade para a CISPREV, um instituto de previdência do município que atende todos os aposentados e pensionistas Então isso é uma grande conquista para esses funcionários que deram todo o seu esforço, que trabalharam pela cidade de Assis e hoje vê aí a possibilidade da construção da sede que vai apoiá-los durante agora esse período da sua aposentadoria Maria das Graças integra o Conselho Fiscal da Unidade e não escondeu a felicidade Mas é realmente, para mim, é emocionante Eu sou muito ligada à história de Assis Então, fazer parte deste momento, para mim, tem uma importância enorme Eu só tenho que agradecer Muito feliz, né? Esse era um grande sonho nosso De nós e de toda a equipe do AssisPREV E a gente está muito feliz por ter conseguido essa sede A gente vai poder atender, como o Paião falou, melhor os nossos aposentados Melhor os nossos servidores ativos Muito feliz mesmo A preocupação é também de oferecer praticidade e segurança para quem utiliza os serviços Vai botar um ponto de ônibus aqui na frente Colocar um ponto de ônibus Para que os aposentados tenham essa acessibilidade Até o Instituto de Previdência Uma vez que não há essa necessidade Conforme eu já disse O funcionário tem todos os serviços online Como o Olerite, eles podem estar O recadastramento também é online A não ser que sejam outros casos que necessitem De estar aqui Então a gente está aqui atendendo Período, eu gostaria que terminasse dentro do prazo Mas a gente vê chuvas aí que podem atrapalhar Ou isso pode prorrogar, por um período maior A minha vontade é que terminasse até 31 de dezembro